Quando choras a partida Ou a tristeza te inunda Se a saudade te envolve Ou a vida é força dura Se há dores que são temidas Na vida há forças que serão prezidas Chora a alma, sorri a alma E pouco a pouco a vida é renascida São bigolinas da vida Tenazes de um tempo Que sem um lamento Nos transformam no céu Te rasgam brechas na alma Por onde entra a luz Que ilumina e acalma Reveste a vida E depois nos conduz São tempos trocados Mudanças na vida São tempos trocados São derrotas na vida São tempos trocados Mudanças na vida São tempos trocados E vitórias na vida São bigolinas da vida Temazes de um tempo Que sem um lamento Nos transformam no céu Rasgam brechas na vida Rasgam brechas na alma Por onde entra a luz Que ilumina e acalma Reveste a vida E depois nos conduz E depois nos conduz As rombrechas na alma As rombrechas na alma Por onde entra a luz Que ilumina e acalma Reveste a vida E depois nos conduz A luz Que ilumina e acalma Que ilumina e acalma Que ilumina e acalma E depois nos conduz A luz